Ela ficou de caô, disse que eu não surti nada É hoje que eu vou deixar tu muito mais que excitada É a tropa do Faixa Preta, ela sempre pede de novo Eita novinha safada, que sabe faz ser gostoso Eita novinha safada, tá me deixando louco Limpada em minha na minha bucetinha, mas o primeiro deixa a colhadinha Calma garoto, é só no dedinho, me chupa gostoso, me deixa excitar É queixa de calma e concentração, depois que o rosário tu se acaba Pede gostoso tu soca lá dentro, me bota de quatro, me ouve gemendo Tu me bota de quatro, me ouve gemendo Tu bota de quatro, me ouve gemendo Não pode esquecer da minha perna treme Pede gostoso tu soca lá dentro, me bota de quatro, me ouve gemendo Pede gostoso, tu só cala a dedo, me conta de quatro, miúdia, me abençoe Flavinho, porcadão, porcadão, o melhor que tá tendo Prego demais, ele mesmo Ela ficou de caô, disse que eu não surti nada É hoje que eu vou deixar tu muito mais que excitada É a tropa do Faixa Preta, ela sempre pede de novo Eita, novinha safada, que sabe fazer gostoso Eita, novinha safada, tá me deixando louco Resta, limpa, tá linguinha na minha bucetinha Mas tu primeiro deixa a mulherdinha Calma, garoto, é só no dedinho Me chupa, gostoso, me deixa esse tal É queixa de calma e concentração Depois eu vou te rosar e tu só crava Mete, gostoso, tu só cala a dedo, me bota de quatro, miúdia, me gemendo Não pode esquecer da minha perna tremendo Mete, gostoso, tu só cala a dedo, me bota de quatro, miúdia, me gemendo É de gostado, tu soca lá dentro, me conta de foto, me ouve gemela É de gostado, tu soca lá dentro, me conta de foto, me ouve gemela É o CH do P.O. Eita, é o CH da C.O. Notificação no meu celular? Só podia ser Tão falando por aí Af, esquece, esquece Obrigado.